Ó, uma da GV Bancos aqui, eu vou falar, não ganho nada da GV Bancos, um beijo pro Google, o cara me entendeu bem pra caramba lá. O Google é maravilhoso. É, o Google é sensacional, e cara, a capa é boa, bicho, puta, pelo custo-benefício dela. Ó, Marcão, vamos lá, fala sério, eu sei que você não tem essa não, quando mesmo você pagou a capa, você comprou a capa, dê a real, velho, fala mesmo, eu sei que você não tem essa parada. Não, não, eu vou subir um vídeo, eu vi na CBQ do meu amigo Admar, quando eu fui pra viagem em dezembro, achei muito bom o material pelo preço, o material é muito bom. E até não sei o que eu vi que hoje na minha amostra, o que aconteceu? Eu tava lá no deserto da Tacama, eu acho que eu deixei meio que o espelho, alguma coisa, bateu o sol, sabe quando o sol bate, ele meio que começa a ficar muito tempo, ele meio que queima um pouco alguma coisa, ele meio que deu uma queimadinha na capa, ou seja, a capa protegeu o meu banco, né? Eu vi isso. Eu peguei pro saco ali o meu banco. Então ela protege, ela traz mais conforto, né? Ela traz mais conforto, ela protege pra capa, o teu banco original, e cara, o preço é muito baixo. Vou dar um exemplo, eu paguei, me deu 400 reais pro frete, entendeu? Pra CB500X9, e veio, melhorou bastante o meu conforto, pra cidade não vai dar diferença, mas pra estrada, em viagem mais longa, mais de 5 dias, cara, esse tipo de capa ajuda muito. Esquece essa almofadinha de gel. Eu viajante a Intercept com almofadinha de gel, esquece isso aí, cara, isso é passado, isso é tecnologia ultrapassada. No caso, o conforto, a segurança, a capa prende bem, ela fica perfeita na moto, e dá uma aparência bonita, é um material de ótima qualidade, entendeu? Antiderrapante, então, ele é muito bom. Eu subi os dois vídeos aí falando de CB500X, não tô vendo nada, os caras vão comer pra game, a capa. E o atendimento é muito bom, o pós-venda é bom, e o produto é de qualidade. Então você compra, o cara te entrega, né? Tipo, vem uns caras que vêm nos baú coloridos aí, tem uns caras que vêm nos baú coloridos aí, não entregam pra ninguém, tá ligado? Não, o CB500X vai te entregar, o produto de qualidade, tem suporte, no Instagram os caras tem os vídeos de como que você faz. Então, assim, todos os aspectos que você espera... Você mesmo instalou, né, Marcão? Foi super fácil. Eu mostrei, cara, e eu não tenho a menor habilidade com esse tipo de coisa. E toda essa experiência que você, uma boa experiência de compra que o cliente espera, você vai encontrar no CBbanks, cara. Eu fiquei muito acertado das compras que eu fiz do ano 2022, cara, compro um monte de eletrônico, mas minha melhor experiência de compra, assim, quando você olha por todo, foi a CBbanks. Foram 8 mil quilômetros, né, rodados com essa capa. Isso, com essa capa, muito bom, cara. E a minha capa não tem... E a minha ainda é sem gel, tá? Então a minha é aquela simplesinha. E muito boa, cara. Simplesinha, tá dando assim pelo custo-benefício. Porque ela é muito bonita, cara. Ela dá um certo prêmio, vem uma embalagem bacana, vem um chaveiro, vem uma mensagem. Os caras não suportam, eu fiquei muito satisfeito. E só pra fechar esse lance da GV Bancos, o que eu sempre digo pro pessoal que quer colocar uma capa Comfort da GV Bancos, é que essa capa Comfort, eu e o Rick, a gente sabe que a gente já viajou bastante com essa capa, Marcão, eu acho que viajou muito mais do que a gente, por causa desses 8 mil quilômetros, indo pro Atacama e voltando. Mas é uma fração do custo de um banco Comfort, um banco todo. E você, cara, é muito mais barato. E o custo-benefício é muito melhor do que... Você nem imaginou, né? Tipo, comprar um banco Comfort, né? Não, não, é muito caro. Eu fiz as contas, Chico. No caso da CB50X, quem tem uma CB50X de 20 pra frente, o banco é o mesmo, é 20%, é um quinto do valor, né? É, de um banco novo, né? Claro, a gente entende, quando vamos aqui no banco novo, você compra ele, tem toda uma base, a gente entende. Só, cara, o banco fica muito acima, né? Então desanima você toda essa compra, você alguma viagem e tal. E dê um grande valor na venda depois, né? Porque a capa do banco é legal, porque ela tá ali, se o cara quiser tirar de tira e não muda mais, Mas é uma coisa que você não vai se acelerar, porque esse dinheiro se dilui, né? Então, esses 400 reais que eu gastei, não deu pra 360 e poucos, foi bem barato, assim. Isso que eu pedi pra um frete mais rápido, porque eu comprei em cima do laço, vou ganhar um jeito lá. Mas, assim, o produto é um custo-benefício muito bom, cara. O que eu comprei em 2022, além da experiência ser muito boa de compra, o custo-benefício foi excelente, né? Inclusive, o chapa que tá com a AGS, vai com a capa da AGS. Ele falou, cara, essa capa aqui é muito top. A qualidade dela é superior a uma qualidade do banco da AGS da BMW. Não é à toa que a concorrência tá se mexendo, hein? Eu tô vendo que a concorrência tá começando a lançar uns vídeos aí no Instagram, porque ele tá vendo, tá se sentindo ameaçada pelas capas da AGV. E aí, cara? Deixa eu falar uma coisa aí, que eu não sei se o Guga falou com você, eu até vou falar aqui também, porque o Guga é um cara humilde, batalhador, ele merece, né? Você soube que ele mudou pra um lugar agora gigante, contratou mais 14 funcionários, mais 6 máquinas, trabalhando em 2 turnos, gerando e comprou mais 6 máquinas e tá trabalhando em 2 turnos. E a média entrega dele ainda de capas é pra 20 dias, que ele quer diminuir pra 7 dias. Cara, o sucesso da AGV Bank é uma coisa estrondosa. Meteorica também, né? E o Guga merece, é um cara extremamente habilidoso no que ele faz. Ele é um cara que responde prontamente, sabe? Um cara simpático, um cara humilde. E nessa daí, agora, ele tá com quase 40 funcionários trabalhando full time, Chico. Uma coisa gigante, entendeu? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Obrigado.